Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai estar conferindo os spoilers da nova atualização do King Legacy, que já tá quase chegando aqui. Tem bastante tempo, tá, que eu não faço esse tipo de vídeo, então, caso vocês queiram, tá, que eu traga mais vídeos, assim, desse tipo, mostrando, né, as novidades aí que tá pra chegar no King, deixa aí nos comentários. E também aproveita, comenta aí o que vocês acham de cada spoiler aí que eu vou mostrar agora pra vocês, velhos. Então, bom, vambora logo lá, né, pro Discord deles, ver aí o que que tá pra chegar no King. Cara, já tamo aqui no Discord deles, e só pra avisar pra vocês que eu ainda não vi nenhum dos spoilers que eles postaram, mano. Vai ser minha primeira vez aí vendo junto com vocês, mas, enfim, descendo daqui, ó, já tem o nosso primeiro aí, né, que é o... Na real, não sei o que que é isso. Nossa, na real que eu sei, mano. Cara, isso daqui é um tubarão, tá, se vocês verem direitinho, e parece que alguém soltou mais que o daqui, mano. Tem uma mãozinha bem aqui no canto, e o cara não tá usando nenhuma Sword, tá, pelo que parece. Então, provavelmente é um estilo de luta, beleza? Vou falar aqui pra vocês. E esse estilo de luta, eu acho que eu já sei qual é, cara, que é o do Karate V2, mano. Porque, ó, se vocês parar pra pensar, velho, o humano tem o Dragon Claw V2, a Min, que tem a Electric Claw, né, V2 aí, e, cara, o Karate, eu acho que é o único estilo de luta que... O único estilo de luta, não, né, é a única raça que não tem um estilo de luta V2. Na real, não, né, cara, também tem a Skypin aí, que não tem um estilo de luta próprio. Mas, ainda assim, mano, isso daqui aí parece bastante, tá, cara, com um Karate V2 aí, velho. E falar pra vocês que isso daqui me lembrou uma skill de uma Sword, então vamos lá no King pra eu estar mostrando pra vocês. Cara, aquela skill ali me lembrou dessa Sword bem aqui, cara. Calma e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, da Demon Tridente, rapaziada. Quando a gente usa aqui o X, olha só aqui o que que acontece, ó. Saiu um tubarão também, tá ligado? Então, eu não sei se isso quer dizer que vai ter um rework que tá aqui nessa Sword aqui, né, mano? Ó, tem um X aqui, tem um Z também, mas acho que não serve pra nada. Mas, como eu tava dizendo, eu não sei se isso daqui vai ser um rework, ou se realmente vai ser ali o estilo de luta do Karate, cara. Eu acredito mais que seja o do Karate, tá, mano? Mas, ainda assim, ó, acho que não vale a pena descartar a hipótese aqui de ser um reworkzinho nessa Sword aqui, beleza? Ah, e aproveitando que a gente já tá aqui, mano, deixa eu mostrar pra vocês aí que o King atualizou e ninguém nem percebeu. Bom, eu tô aqui na página aí do King, como vocês podem ver, e, cara, a gente tem 30 mil pessoas jogando e tudo mais, porém, quando a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, em atualizado, vocês vão ver aqui que, cara, ele atualizou dia 15 do set, mano, e ninguém nem percebeu, inclusive eu, né, que fico jogando direto aí, caras. Então, eu acho que essa atualização aqui que eles deram deve foi pra tirar alguma coisa do jogo, né, algum bugzinho que tava tendo aí. Porém, eu ainda não descobri o que era, mano. Eu já olhei em quase tudo aí, né, do King, fui lá na aba da comunidade, fui em tudo e, mano, eu simplesmente não consegui ver o que aconteceu aqui nesse dia 15, tá ligado? Pra eles estarem atualizando aí, velho. Eu pensei até que fosse a volta aí do servidor privado, porém, não foi, tá ligado? Então, eu não faço a mínima ideia do que seja. Se você souber, deixa aí nos comentários, beleza? E vamos continuar aqui pros spoilers aí, velhos. Que, meus amigos, que que é isso aqui, cara? Mano, isso daqui é um... é um machado, velho. Na real, ó, tá escrito aqui, flag flag nomi, mano. Quer dizer que isso daqui é uma nova fruta, velho, que vai chegar no King, não é possível, cara. Porque, se vocês dão uma olhada direito, isso daqui parece até um machado, mano, ali do lado, velhos. Caras, eu devo dizer pra vocês que essa daqui é a minha primeira vez tá vendo algo aqui desse tipo e que... eu posso dizer com toda certeza que não tem no anime, caras. Então, isso daqui provavelmente vai ser algo exclusivo do King, do King, igual foi a Xmas Blade aí, as Swords de Natal, né, mano? Que não tem no One Piece, mas eles colocaram ali como algo exclusivo só do jogo, tá ligado? Mas eu ainda continuo achando que isso daqui seja uma Swords, mas, enfim, se for o Swords, se for fruta, tanto faz. Eu acho que vai ser bem maneiro, tá? Eles adicionarem algo que, tipo, só vai ter no King Legacy, mano. Então, vambora continuar aqui com os spoilers aí descendo, velhos. Mano, parece que esse daqui de baixo é uma continuação do de cima, tá? Porque, olha só aqui no cantinho, cara, tá a mesma coisinha ali, ó, do... Uma bandeirinha, né, cara? Se mexendo ali no canto. Cara, parece que essa skill aqui, ó, mano, tá tipo um se ligando ao outro, velho. E pelo que parece, mano, essa pessoa aqui do lado, ó, que tá aqui de asinha, mano, foi a que usou a skill no cara que tá ali, velho. Nossa, maneiro, mano. Maneiro, maneiro, hein? Pra ser sincero pra vocês, eu não sei o que eles estão fazendo aqui exatamente, mas, mano, nossa, cara. Será que isso daqui vai ser tipo um buff, mano? Porque se vocês repararem, ó, eles estão tudo aqui na party, mano. Estão tudo na Aile, né? Um tá na Aile aqui junto com o outro. Então, tipo, eu acho que isso daqui deve dar algum buff, algo desse tipo, beleza? E mais uma vez, tá? Se vocês souberem o que é isso aqui, velho, deixem aí nos comentários, porque eu ainda não sei direito como que isso daqui vai funcionar. Eu acho que isso daqui deve ser um buff, tá? Pra ser sincero aí com vocês, mano. Mas, enfim, vamos descendo aqui mais um pouco pra gente ver os próximos aí. E, nossa, agora, quando tem isso daqui, ó, spoiler pra clicar, é porque é coisa boa, mano. Deixa eu clicar aqui e abrir. Nossa, que que é isso, cara? Mano, beleza, tá? Beleza, beleza. Vamos começar aqui por partes aqui, velho. Ó, se a gente dá uma reparada, tem várias espadas fincadas no chão, mano. Primeiro, reparar isso aqui. Quando a gente vê essas espadas aqui, mano, lembra bastante aquela flag no Mi, porque, como é uma fruta da bandeira, tinha, tipo, um negócio fincado no chão também, uma espada, pelo que parece, tá ligado? E aqui tá a mesma coisa. Porém, se vocês forem ver, tem várias de... várias outras cores ali do lado, mano. Tipo um arco-íris, que, inclusive, aqui, ó, nos emotes, eles colocaram um arco-íris aqui, mano, que, cara, provavelmente essa skill aqui também faz parte lá da flag no Mi, mano. Se não for, é algo totalmente aleatório que a gente não faz a mínima ideia, tá ligado? Porém, eu gostei muito, tá, disso daqui. Agora, descendo aqui mais um pouco, tem... Ué, tem um vídeo? Calma aí, deixa eu aumentar aqui, né, colocar no máximo. E vamos dar ali, mano. Ó. Calma, vou tirar aqui essa música. Mano, tá caindo... Tipo uma cura do céu, rapaziada. É, eu acho que é isso, cara. Tá caindo uma cura, tá ligado? Desce e toma. Aí vai descer. Toma, o estranho é que se vocês repararem, mano... Calma, deixa eu tentar parar aqui no frame, ó. Olha isso. Ele não tá aqui, ó, com nenhum... Nenhum estilo de luta na mão. Nenhuma sword. Talvez seja uma fruta, tá ligado? Que ele clique ali e não... Meio que não tem uma animação do personagem, tá ligado? Usando a skill, mas... Mano, isso daqui tá... Tá maneiro, tá maneiro. Eu gostei disso, cara. E parece que isso daqui vai ser uma cura, tá, mano? Pelo coloramento aí verde. Parece que isso daqui vai ser tipo uma curinha, ó. Que vai cair na tua cabeça e vai curar, mano. Você e quem tá em volta, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É, parece que é isso. Eles não colocaram nada no final. Acho até que teria um... Um... Sei lá, mano. Um outro spoiler ali, mas... Eu acho que foi isso. Mas eu gostei, tá, cara? Mais um spoiler aí maneiro, velho. Vamos continuar vendo aqui, né? O que que tem, ó. Por enquanto aqui é só meme, né? Que os caras... Pô, mano. Os caras do King adoram colocar um meme no lugar do Sneaky Peek. Maneiro, maneiro. Hum, descendo... Eita, o que que é isso daqui? Mano? Beleza, beleza. Vamos começar aqui por partes aqui de novo, tá? Se vocês verem, mano. Tem um personagem bem aqui no meio, tá? Se vocês verem um personagem ali cinza. Cara, isso daqui, mano. Parece muito com uma asa, velho. Aqui do lado, ó. Esses raios aqui, pra ser sincero. Me lembra bastante a fruta aí do Enel, né? A Rumble aí, né? A Lighting. A fruta da eletricidade, mano. Então pode ser que seja essa fruta aqui, cara. Sendo que numa versão Awakening, mano. Caraca, nossa. Muito maneiro, tá? Falar pra vocês, caras. Eu ia dizer que essas partes aqui pareciam até uma sword, mas não parece, velho. Porque tem outras partes aqui do lado também, tá ligado? Na mão dele, então... Eu acho que isso daqui é realmente uma skill aí que ele acabou usando. E descendo aqui, parece que esse é o último spoiler, né? Esse daqui, ó. Então vamos ver o que que é. Ah, mano. É um desenho, cara. Do King Legacy, mano. Alguém enfrentando um Cia Beast, né? Pelo que parece aí, velho. Ah, mano. Eu tô olhando... Cara, eu fiquei olhando aqui essa foto durante um tempinho e eu não consegui perceber nada, tá, cara? Sendo bem sincero aí com vocês, mano. A única coisa que eu vi foi isso daqui bem no canto, tá? Ali na lua. Uma pedra, mas nada além disso, cara. Será que isso daqui é um novo boss, mano? Que vai substituir o Cia Beast? Não, acho que não, cara. Acho que eles não tiram o Cia por nada, velho. Então, velho. Eu acho que os spoilers foram esse, tá? Até o momento aí, né? Que eu tô aqui gravando. Eles não postaram nada. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa aquele likezão e se inscreve pra como tá dando aquela fortalecida aí. É nóis aí, cara. Até a próxima. Fui! E aí Tchau. Tchau. Tchau.